Eu quero escudo, tem escudo ai Usamos, usamos, usamos agora Tá aqui, Thiago, puxamos Pula, pula aqui, colocar aqui Cadê, cadê, cadê? Vai, 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 vai Cadê? Cadê a porra? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Ele tá muito alto antes de você, mas vai dar pra depois não Vai, vai, bora, tá É um squad, deixa eu ver Quatro, sete, é três e um Três e quatro Segundo, tirou sete de vida Complicado, viu? Tá tudo lá na frente, ó Tem cara do lado, tem cara do lado aqui, ó Minho, 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 minho Falta quantos caras? Sete, né? Fag, Fagr, esse cara B aqui do lado, ele tá subliminado Bora lá atrás dele, pô Taro, falta seis Eles vão matar, tá? Ele tem gravira aqui, ó Não, acho que não, Max, você tá aí Tá aqui, né? Tá aí, tá aí, tá aí Tá subindo ali, ó Tá subindo ali, ó Aqui embaixo, ali Aqui embaixo, ó Tá tudo aqui, tá tudo aqui Calma, calma, calma Tá tudo aqui Eu não sei, Fihim Eu não sei, Fihim Eu não sei, Fihim Eu preciso ferrar, me dá Tô cercando, tô cercando Quatro contas três, quatro contas três Aqui, Max, ó Tem um aqui, um aqui, um aqui Tem um aqui, um aqui, um aqui Nossa, eu tô com dez balas só, meu Deus do céu Daqui, um aqui Mato, gente Só um, só um É nosso É nosso Só, 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 só Ó, só, só, só Ó, só, só Otário Bora se é matar na varilha, bater e matar na varilha, velho Ah, fechou Bora, 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 bora Vou tirar, vou tirar Ele vai ter lá no gato Otário Vagando, tá tudo com os votos Filha da puta tá aqui ó Filha da puta chato velho Amadilha, amadilha eu acho Passou ali ó Filha da puta, não adianta você correr não Deixa, deixa Não, não Thiago Ah lá filou Thiago Ah velho Deu cara mano Aqui ó Porra Ah, cê tava cagado pra caralho Eu queria dar uma machadada no cara velho O cara não parava de construir Filha da puta Nossa velho, na hora que eu dar uma machadada no cara O cara pegou no Thiago velho O Thiago abriu pro cara velho Eu deixei que eu matava Vem, faltava um hit Não, tava acertando ele também Eu acertei, nossa Não velho Eu acertei todas as platas machadadas Só faltava uma Não vai Eu acertei né